Música 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 Que é vôo ou coração Quim pra友 Então eu te falar de senhores Que o cas aliens Que nós ass질mos Quim pra eu Teto Quim pra eu Vamos pra eu Vamos lá, vamos lá, vamos lá Oh 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 Amém. O que é isso, senhor? 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 Amém. 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 Amélie. Amém. 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 O que perdeu o meu? O que ele vai matar? Oi, oi, oi! Oi, oi, oi! Oi, 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 oi! Oi, oi, oi! Deixa eu pensar! Oi, 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 oi! Será que eu faço? Oi, oi! Que me tentei não, meu! Oi! E aí Vamo mbalay Vamo mbalay Vamo mbalay Kavu, 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 Kavu Vamo o fone, Mésir Com oi. Com esse não, com isso. Esse é isso!!! The orchestra Olha só agora, olha só! O que eu acordezo? Música O que você está drawn com? Bah, bah, bah bah jivou Bah, bah jivou Bah, bah 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 Eh, cabela, cabela, cabela Não cabe No No